A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que as autoridades que se tornarem réus no STF não podem assumir cargos na linha sucessória da presidência da república. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista e não tem data para ser retomado, mas a decisão já teve impacto político. O Supremo iniciou hoje o julgamento da ação proposta pela Rede Sustentabilidade em maio deste ano. O partido pretendia que o tribunal julgasse se Eduardo Cunha, à época presidente da Câmara, poderia substituir interinamente o presidente da república, mesmo depois de virar réu. A Constituição estabelece que na ausência temporária do titular do Planalto, devem assumir pela ordem o vice-presidente da república, o presidente da Câmara, o do Senado e, por último, o do Supremo. A resposta do STF veio hoje. Seis dos onze integrantes da corte dizem que o substituto do presidente da república não pode ser réu em ação penal. Aqueles que figurem como réus em processo crime no Supremo não podem ocupar cargo cujas atribuições constitucionais incluam a substituição do presidente da república. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e não tem data para ser retomado, mas Celso de Mello antecipou o voto, consolidando a maioria. Não tem sentido que os substitutos eventuais pudessem ter, eu diria, mais poder do que o próprio titular do mandato. Em tese, havia o risco desta decisão afetar o senador Renan Calheiros, que é denunciado em um dos onze inquéritos a que responde aqui no Supremo e que hoje é o segundo na linha sucessória de Temer na presidência da república. Mas esta hipótese de veto ao senador ficou agora mais distante. Calheiros divulgou nota para reforçar que não é réu em qualquer processo judicial e que os inquéritos contra ele no STF são todos por ouvir dizer ou interpretações de delatores. Mas está pronta para ser julgada no Supremo a ação em que o senador responde por falsidade ideológica. Num inquérito que a pura, sem preiteira Mendes Júnior, pagou pensão à jornalista Mônica Veloso, com quem Calheiros tem uma filha. Se o tribunal aceitar a denúncia, o senador vira réu. Cabe a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, decidir levar a questão ao julgamento. Aliados do senador acreditam que a ministra não fará isso antes de fevereiro, quando Renan Calheiros deixa a presidência do Senado.